E olha gente, muitas cidades nesta terça-feira, para muitas cidades foi feriado, feriado de Nossa Senhora de Navegantes e por isso teve bastante gente que emendou a data com o final de semana e agora está voltando para casa. Por isso nós vamos conversar com o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui do Estado, Felipe Bart, que vai nos mostrar como está a situação desse retorno, nessa volta à capital. Muita gente, Bart, foi para o litoral. Como está a situação neste momento nas estradas? Boa tarde. Boa tarde. A situação está bem tranquila, houve uma movimentação grande, mas dentro do esperado, para uma sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, sábado de manhã de ida, só que a volta acabou ficando dividida. Alguns voltaram no domingo e outros deixaram para voltar hoje. Então a situação está bem tranquila, apesar da chuva, e a situação vai ficar tranquila se os condutores seguirem dirigindo tranquilamente, respeitando o perigo que é aumentado pela chuva. Bart, nós temos pontos com o maior fluxo agora, neste momento? O maior fluxo normalmente é entrada e saída da região metropolitana de Porto Alegre. No verão, principalmente, freeway. A freeway está com trânsito normal, está médio. A tendência é aumentar um pouco nas próximas horas, mas nada que vá atrapalhar a volta de quem vai viajar ainda. Como foi o deslocamento das pessoas neste feriadão? Muita gente realmente indo para as praias, para a serra neste feriadão? Foi mais ou menos igual nos outros finais de semana. Não teve um movimento de feriadão mesmo. Teve um movimento de final de semana normal. Bom, acidentes nas rodovias, o que vocês puderam acompanhar durante este período de feriado? Sim, infelizmente ocorrem, agora há pouco ocorreu, faz algumas horas, um acidente com duas mortes em Panambi. Infelizmente, acidentes acabam ocorrendo e nós vamos seguir trabalhando, fazendo a nossa parte, para que eles não ocorram. E a gente pede para que os condutores, principalmente os condutores, façam também a sua parte. Respeitem a legislação de trânsito, tenham principalmente calma e atenção para seguir viagem com segurança. Bom, agora a gente vê na tela imagens ao vivo da Freeway, da BR-290, ali próximo à Caixa d'Água, bem próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Realmente, um movimento muito tranquilo. Neste momento, a nossa equipe acompanha ao vivo este retorno do litoral aqui, para a capital, poucos veículos na estrada mesmo. Quem ainda, Bart, está no litoral, quer voltar, deixou para a última hora, voltar mais à noite, precisa ter algum tipo de atenção, principalmente com a chuva chegando agora? A atenção é com a chuva. Aquele que, antes de viajar, não verificou os pneus, verifique os pneus. Se os pneus não tiverem 100% em condições, não viaje, porque a pista molhada, aliada a veículo com pneu ruim, com desgaste acima do previsto, aumenta muito o risco de acidente. Então, atenção nos pneus, atenção na velocidade, que tem que ser bem reduzida, e aumentar a distância, principalmente dos veículos que vão à frente. Lembrando que, na chuva, a frenagem é bem complicada, tá? E lembrando também que, se tiver um obstáculo na frente, tem que ter cuidado na frenagem, porque quem está vindo atrás vai ter que frear também. Então, reduzir a velocidade e a atenção é o principal. Já, já nós vamos trazer mais detalhes desse acidente que você citou em Panambi, e foi realmente esse caso, né? Um caminhão teve que parar na pista e um veículo atrás acabou colidindo. É realmente importante a gente ter atenção. Agora, nessas imagens ao vivo que nós estamos vendo da Freeway, onde nossa equipe acompanha esse retorno, realmente o movimento é tranquilo. Então, não é necessário quem ainda não saiu ou quem vai pegar a estrada aguardar, né? É um movimento realmente tranquilo nesse momento, já o pessoal pode se deslocar. Sim, dificilmente vai aumentar o movimento de forma a causar alguma tranqueira. Então, quem tiver que viajar, pode viajar tranquilamente. E, novamente, chuva e daqui a um pouco, noite, aumentam os riscos. Então, a atenção redobrada. Perfeito. Bart, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Uma boa tarde para todos. Boa tarde.